Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Hoje é dia 15 de dezembro de 2022, mais atualizações sobre o que está acontecendo nesse exato momento. Lembrando para vocês, Patriotas, que a ajuda de vocês agora, em um momento em que muitos comunicadores, muitos jornalistas, estão tendo que sair do país para poder não ser preso por Alexandre de Moraes, é fundamental. Então, se você puder colaborar conosco aqui, você ajuda o nosso trabalho aqui, através do Pix e através da conta corrente que está aqui embaixo, de extrema importância nesse exato momento em que a ditadura vem com tudo. Foram mais de 104, na verdade, foram mais de 100, 104 mandados de busca e apreensão e prisão contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Dentre dessas ações que foram tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, estão a suspensão de 168 registros de caçadores, colecionadores e atiradores. Os CACs, que são um segmento muito apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. O CAC hoje é uma forma de você comprar a sua arma, ter um volume maior de armas de fogo. E está sendo proibido o direito de 168 pessoas, que a passaram em todos os testes do Exército Brasileiro. E essas pessoas foram cerceadas agora há pouco por Alexandre de Moraes, 168 CACs com registro caçados. Também tivemos dois deputados do Espírito Santo que foram presos e, na verdade, acabaram por serem deputados. Ficaram com a medida cautelar, no caso, uma tornozeleira eletrônica, dentre eles o capitão Assunção do Estado de Espírito Santo. Também tivemos mais duas prisões do Espírito Santo. Tivemos a prisão do pastor Fábio, que foi se entregar na porta de um quartel-general. Vejam a imagem. Hoje é dia... não lembra a data de hoje. Hoje é dia 15 de dezembro de 2022. Eu sou o pastor Fabiano. Nesse momento, pode ser que algumas pessoas estejam dizendo que eu estou foragido. São 8 horas e 10 minutos. Estou aqui em frente ao quartel do 38º Batalhão de Fantaria. Estou aqui aguardando a polícia, que tem um mandado de prisão para mim. Foram até a casa da minha ex-esposa para me buscar, me prender. Estou aqui, como qualquer cidadão. Continuo aqui na defesa da minha liberdade, da liberdade dos meus filhos e do nosso povo brasileiro. Ciente de que não cometi nenhum crime. E continuo com a mesma certeza de que não vamos dar um só passo atrás. Então esse foi o pastor Fabio, preso hoje por ordem do Alexandre de Moraes. Também tivemos muitas buscas e apreensões no Santa Catarina, Mato Grosso. O pessoal do agro que está atuando forte nos QGs estão sendo alvos. Também tivemos busca e apreensão no Mato Grosso do Sul. Uma mulher foi relatada que ela tem câncer de mama. E nem os remédios dela pôde ser levado, porque a Polícia Federal a arrastou de maneira inconsequente, brutal, a ação que vem sendo tomada. A resposta de todas essas ações, várias buscas e apreensões, tem muitas outras para acontecer que estão no radar. Inclusive esse jornalista aqui que vos fala e alguns outros companheiros que também estão na mira. Já estão com mandados prontos e falta apenas ser expedido a busca e apreensão. O que deve acontecer, ou a prisão, no caso também temos muitos comunicadores que vão ser presos em breve por Alexandre de Moraes. Relembrando o seu apoio, a sua ajuda para todos esses, tanto para mim quanto para todos esses que estão na linha de frente. Pessoal, o Valdemar da Costa Neto soltou um vídeo ainda há pouco repudiando esses atos e apoiando a manifestação. Minhas amigas e meus amigos do Partido Liberal, vim aqui hoje para falar sobre os acontecimentos políticos aqui de Brasília. Ontem fui surpreendido com a aceitação de um processo contra os nossos deputados, contra o nosso senador. No Tribunal Superior Eleitoral aceitaram na hora o processo contra eles, pelo que eles falaram. A Constituição é clara, o deputado e o senador têm autonomia para falar o que ele bem entender. Desde que não esteja fazendo mal, eles estão defendendo as posições deles. E isso nós vamos lutar até o final, porque o que é feito de maneira errada não pode dar certo. Fiquei surpreso também com a posição do ministro Alexandre de mandar a Polícia Federal atrás desse pessoal que está protestando na rua, protestando a favor do Bolsonaro. Essas famílias que estão nos prestigiando, apoiando um segmento, têm todo o nosso apoio. Só não tem o nosso apoio quem faz as coisas erradas. Nós não queremos que ninguém impeça estrada, que ninguém impeça ruas. Nós queremos o nosso povo, que está acampado, são só pessoas de bem, gente de respeito, são famílias. E esse segmento de direita veio para ficar. O Bolsonaro teve quase 60 milhões de votos. E esses movimentos de direita terão nosso apoio, sempre dentro da lei. O nosso pessoal todo anda dentro da lei. E nós não prestigiamos quem anda fora da lei. Mas esse pessoal não é nosso, não faz parte do nosso trabalho, do nosso segmento de direita. Quero falar também sobre uma decisão hoje do Tribunal Superior Eleitoral, que continua bloqueando as contas do nosso partido, prejudicando nossos funcionários no Brasil inteiro. Eu quero dizer para vocês que eu fiquei surpreso, porque não vamos liberar nossas contas. Inclusive o ministro Alexandre falou até em extinção do partido. Isso não tem como dar certo. Tudo que é feito de maneira errada, dá errado. É só esperar para ver. Não tem jeito de dar certo. Todas as pessoas que agem desse jeito, não tem como ter sucesso. E eu quero agradecer, inclusive teve uma decisão hoje, o ministro Raul. O ministro foi muito corajoso e falou o que deveria ser feito de liberar nossos recursos. Recursos próprios, que nós arrecadamos. Não é dinheiro público. E o fundo partidário também, que é para pagar os funcionários. E nós temos funcionários também que recebem pelos recursos próprios. Quer dizer, não liberaram o nosso dinheiro, bloquearam o nosso dinheiro também. Como fazer política desse jeito? Nós temos 99 deputados federais. Temos 15 senadores. E mais 4 senadores estudando para entrar. Não tem como parar esse segmento mais. Nós estamos adaptando até o nosso programa do partido para colocar as posições da direita que nós temos, de centro-direita. Porque nós sempre fomos um partido de centro-direita. Nós estamos adaptando o nosso programa para que a direita permaneça sempre aqui dentro e sempre protegida e sempre defendida por nós. É isso que nós temos que fazer. Deixar o nosso pessoal sempre protegido. proteger as pessoas de bem, não fazemos mais que a nossa obrigação. E eu quero agradecer vocês que estão na rua, que estão ainda lutando. E continue na luta. O Bolsonaro não vai decepcionar ninguém. Continue na luta. O Bolsonaro é um grande líder que veio para ficar também. E eu quero dizer para vocês que nós vamos estar sempre juntos na defesa dos nossos deputados e dos nossos senadores e de vocês, principalmente, que fizeram com que o Partido Liberal fosse o maior partido do Brasil. Quero agradecer a todos. E o nosso presidente também vai agradecer vocês. Ele está agradecido muito de ter chegado onde ele chegou. E com a ajuda de vocês, dos deputados, dos senadores, nós vamos estar revendo essas situações, entrando com recursos. E tenho certeza que, no fim, vai dar tudo certo. Pois bem, esse é o clima nesse exato momento. Um pequeno parâmetro, um pequeno registro aí do que está acontecendo nesse exato momento, um dia tenebroso, dia 15 de novembro. Porém, eu continuo... 15 de dezembro de 2022. Porém, eu continuo confiando no meu presidente, que vai tomar a atitude certa no momento certo. É o que fala o Frutuoso para o canal Vista Pátria. Inscreva-se, compartilhe o vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.